O município do Entroncamento está a realizar até 23 de junho as festas de São João e da cidade, um evento que dinamiza a cidade dos comboios e que marca a agenda cultural no concelho com um programa diversificado. O evento conta este ano com várias iniciativas culturais e lúdicas, à semelhança de anos anteriores, nomeadamente a realização de concertos, mostra de artesanato, exposições, música, dança, espaço de criança, desporto, animação de rua, tasquinhas e muitas diversões. Um programa que vai ao encontro de diferentes públicos com uma dinâmica de espetáculos entre o palco principal e o palco Praça Salgueiro Meia. A abertura das festas teve lugar na última sexta-feira, à altura em que a ERTE se marcou presença e ouviu o presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, sobre o evento. Não é verdade, procuramos ter um programa eclético, um programa para os vários públicos, um programa cada vez melhor, uma abertura em cheio com o Cote Robins, um artista internacional, já dispensa apresentações e, como disse bem, temos várias iniciativas na área cultural, na área do desporto, grandes iniciativas também nas artes, na dança, na representação das associações. Penso que vão ser uns dias em festa, uns dias em cheio, eu penso que as pessoas de Entroncamento merecem estas festas e é para elas que nós trabalhamos. A Tona B, começaram as festas, começámos a ganhar, portanto não se pode ser melhor.